O meu Deus é o seu rei 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 Tudo está em relação Em todo o poder A cidade com presas Não há outro povo Louvamos O meu Deus é o seu rei 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 Tu és o Senhor Deus do Jesus Tu és o Senhor Tu és o Senhor Amém Tu és o Senhor Tu és o Senhor Aleluia Aleluia Tu és o Senhor Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Tu és o Senhor Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Tu és o Senhor Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Tu és o Senhor Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Tu és o Senhor Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Aleluia Tu és o Senhor Tu és o Senhor Eu cantarei pra sempre Aleluia Aleluia Eu cantarei Eu cantarei pra sempre Eu cantarei pra sempre Nu Eu cantarei pra sempre Amém. Amém. Amém.